Nem se compara lá com aqui, né? Lá era um lugar perigoso, um lugar de risco. Quando chovia, alagava tudo, as ruas. Aí agora nos concedeu ao apartamento que é a nossa vitória. Eu tô aqui cachaca. Só glória, né? Eu e meu esposo e meus filhos também. A orientação que recebemos do presidente Bolsonaro foi vamos tentar recomeçar as obras paralisadas. E assim foi feito. Esse é o melhor momento de quem exerce o cargo público, a entrega, a realização, mais como alicerce, como ponto de partida. Para a sua referência como cidadão e para um norte de criação da sua família. Alegria O que é isso?